Como atualizar o smartphone Redmi 3C para o sistema operacional Xiaomi HyperOS? Você vem aqui na opção de configurações, depois seleciona a opção sobre o telefone e aqui você seleciona a opção versão do MIUI. Pode ver que eu já recebi a atualização do Xiaomi HyperOS. Depois que aparecer a opção que você recebeu a atualização, você seleciona a opção baixar a atualização. Ele vai começar a baixar a nova versão do sistema operacional, a versão Xiaomi HyperOS. Pode ver, começou o download, terminou de baixar e agora ele está atualizando. Pronto, terminou a atualização, agora eu vou selecionar a opção reiniciar agora. Ele está reiniciando o smartphone, pode ver, agora eu atualizei para o novo sistema operacional Xiaomi HyperOS. Ele está ligando aqui o smartphone, depois da atualização. Pronto, ligou o smartphone, eu vou desbloquear o smartphone. Pronto, ligou o smartphone. Eu vou selecionar a opção de configurações. Depois, vou selecionar a opção sobre o telefone. E pode ver agora o sistema operacional desse smartphone é o Xiaomi HyperOS. Ele está na versão 1.0.2.0. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.